Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, então se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo decorando bolinho aqui com vocês. Tem um bolinho pra entregar hoje e decidi gravar a decoração aqui junto com vocês. Vai ser do Olaf, eu vou virar a câmera pra vocês verem bonitinho. E é isso, gente, vamos lá, vamos entregar esse bolinho e vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar ele. A inspiração do bolo, gente, é esse daqui, ó, do Olaf. Aqui eu já tenho o topo de bolo que eu já encomendei com a moça. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem melhor. Ó, Luca, oito meses, tem um príncipezinho aqui. Enfim, vamos decorar o bolinho, já comecei a limpar ali. Separei as coisinhas que eu vou utilizar. Bom, gente, então aqui eu tenho um bolinho de um quilo, tá? Na forma 15 por 10. Tava prensado ele na geladeira. Tô colocando aqui no meu cake board, tô só centralizando ele bonitinho aqui, né? Pra não ficar torto. Aqui tem um bolinho de um quilo, gente, sabor brigadeiro, tá? E aqui eu já estou com o meu chantininho. Vou dar uma trabalhada nele, pra ele ficar mais fácil de espatular. Geralmente esse chantininho aqui não preciso de hidratação. Porque ele fica bem facinho de trabalhar, tá? Já tem receita desse meu chantininho aqui no canal. Só se vocês darem uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, tá bom? Porque eu já ensinei ele pra vocês, ó. Fica super fácil, hidratado, nem precisa de hidratação. Então aqui eu venho fazendo a pré-camada. Bem fininha. Aqui, gente, eu já passei o chantilly branco pra manga de confeitar, tá bom? Tô aqui aplicando no bolo pra poder fazer o espatulado. Esse bolo aqui é bem rapidinho de confeitar. Vem aqui com a minha espatulazinha de degrau. Começa a espatular em cima. E já vem aqui na lateral, fazendo o alisamento. E já vem aqui na lateral, fazendo o alisamento. Sempre arrumando aqui em cima e na lateral, tá? Alisando os dois. Aqui em cima não precisa ficar perfeito, que a gente vai vir cobrindo. Ó, gente, já fiz aqui o espatulado, já limpei o prato também. Agora eu vou vir aqui com o brilho azul. Esse aqui é o da Fab, pó pra decoração, tá bom? É brilho pra decoração, na verdade. Só que esse aqui, ele precisa ser um pouquinho diluído, porque ele não é o glitter em si, tá vendo? Aí na tela tá parecendo que é um glitter, mas não é glitter, tá? Coloquei um pouquinho aqui, ó. Ele é um pozinho. Vou colocar o álcool de cereais. Não tem quantidade exata, eu sempre coloco no olho. Aqui eu sempre faço um teste antes, tá, gente? E vou vir aplicando. Como é sempre aqui da parte de trás do bolo. E aí Para limpar esse prato depois vai ser uma belezinha Antes dele secar eu já venho aqui com o pano, ó Passo tudo no cake board aqui porque depois Para limpar isso aqui fica horrível Ó gente, já pintei o meu bolo, já limpei o pratinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a caldinha de deep cake Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço Para a caldinha de deep cake eu vou precisar nada mais, nada menos que chantilly Aqui eu vou usar o chantilly branco e leite condensado Gente, é só você vir colocando leite condensado aqui E mexer bem Ó Fica uma caldinha de deep cake aqui Eu já consegui chegar no ponto que eu queria Então ó, eu só venho Colocando aqui nessa minha bisnaga Que fica mais fácil para aplicar Se você não tiver bisnaga pode fazer um saco de enfeitar Enfim Saquinho de polipropileno Tampa a bisnaga Sempre começa aqui da parte de trás, tá bom? Vou fazer aqui e aí eu já mostro para vocês Peraí Ó gente, como fica o caimento É muito legal de trabalhar com essa calda Você pode tingir Pode colocar corante em gel Corante líquido Eu sempre faço deep cake dessa forma Se você não quer ela com tanto caimento Você coloca menos leite condensado E faz ela mais grossinha Que aí ela não escorre tanto no bolinho Ó O drip ficou dessa forma E aí agora o restinho da caldinha Eu sempre jogo aqui em cima Para espalhar e fazer o acabamento Por isso que tem um pouquinho de farelinho de bolo aqui Que acabou soltando E eu não estou preocupada com isso, tá? Porque o drip aqui A caldinha vai cobrir todo ele Aí eu venho aqui com a minha espátula E só vou espalhando delicadamente, tá? Aqui por cima Espalhei aqui, gente E vocês sabem que eu adoro fazer uma espiral, né? Então Vou fazer uma espiral aqui nesse bolinho Pronto A espiral é feito Gente, comecei a colocar aqui Acabei de gravar Mas já estou aqui colocando Os itens da decoração do topo, tá? E aí Vamos lá. Ficou assim, gente, o bolinho. Ficou assim, gente. Gente, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo o bolo com o topo, tá? Aqui eu tenho essas formas, essas formas não, essas embalagens brancas da Galvotec. Essa aqui é a G60 que eu tô usando, G60 alta, tá bom? E aí aqui, pra fixar o prato, né, o cake board em si, que é esse aqui, eu fixar aqui na embalagem, eu pego um pouquinho de glucose de milho, só um pouquinho mesmo, que é só pra servir como se fosse uma colinha, tá? Pega aqui, ó. Passa um pouquinho aqui no fundo do prato. Glucose passada aqui, aí eu venho com o bolo, coloco aqui dentro. Ó, ele tá bem fixado. Depois o cliente só puxa pra tirar, ó, mas ele não vai ficar sambando. Ó, tá bem preso, tá? E aí aqui, no caso, como essa minha embalagem, ela é grande, ó, mesmo assim ela não fecha, tá vendo? Porque ela, o topo não deixa ela fechar aqui, né, a altura dele. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na tampa, venho com um estilete, e corto aqui só essa parte redonda, que tem já marcado na própria embalagem. Esse círculo aqui, ó, eu venho recortando ele. Ó, retirei o círculo, tá vendo? Fiz o buraco aqui no meio. Aí agora eu só venho aqui no bolinho e encaixo a tampa. A tampa, o bolo vai ficar coberto, e só o topo que vai ficar de fora, exposto. Dessa forma, não corre nenhum risco do bolo, e eu tô comandando com a tampa também, tá bom? Aí aqui, pra finalizar a embalagem, eu venho aqui com um adesivo da Doce Lelê, e tá pronto, gente. Assim que eu mando o embalagem bolo com topo. Ainda colei torto, né, não colei na frente, aqui. Assim que eu mando bolo quando tem topo de bolo, tá bom? Ele vai dessa forma. Enquanto a minha cliente não vem retirar o bolo, eu deixo ele dentro da geladeira, tá bom? Dessa forma, já embaladinho dentro da geladeira. Gente, em relação a deixar o bolo dentro da geladeira, tá? Não tem problema, porque ele não vai ficar um tempo extremamente grande exposto na geladeira, tá bom? Vocês sabem que eu sempre gosto de confeitar o bolo no dia da entrega. Eu não gosto de confeitar o bolo um dia antes, alguma coisa do tipo, tá? Eu sempre confeito ele no dia que a pessoa vai vir retirar. Então, essa moça, ela vai vir retirar o bolo hoje, eu decorei o bolo agora. Agora são... Deixa eu ver que horas são. Agora são, gente, 1h50. 1h50, ou... 1h50, tá vendo? Ela vai vir retirar o bolo 1h30, se eu não estou enganada. Então, o bolo ficar esse tempo dentro da geladeira, esperando a cliente vir, não tem problema. Só que assim, se a temperatura da sua geladeira estiver muito alta, se ela estiver desregulada, estiver gelando demais, o que pode acontecer é, o seu chantilly, ele vai ressecar, ainda mais se ele não estiver bem hidratado, tá bom? Ele vai ressecar e vai rachar o seu bolo. Então, é importante você, sempre que você for deixar bolo dentro da geladeira, ou você deixa ele coberto, né? Ali o meu está com a tampa, ou você deixa ele coberto, ou você toma cuidado com a temperatura da sua geladeira, tá? Que se ela estiver muito gelada, se estiver gelando demais, vai ressecar o seu chantilly. Lembrando sempre de deixar o chantilly bem hidratado, e quanto menos tempo ele ficar na geladeira, antes de você entregar para o cliente, melhor. Aqui o meu vai ficar menos de 1h na geladeira, então não tem problema nenhum. Mas já cheguei a deixar bolo a mais de 2h na geladeira, e também ficou perfeito, porque o chantilly estava bem hidratado, e a temperatura da geladeira estava regulada, tá bom? Então, se você tem aí uma demanda boa de bolo, você precisa se organizar em relação aos horários que você vai entregar os seus bolinhos, você sempre tenta decorar ele antes da entrega, né? Um tempinho antes da entrega, e você não tem problema deixar ele dentro da geladeira. No entanto, que esteja tudo certinho, que aí o seu chantilly não vai rachar, e vai ficar geladinho para o seu cliente, não deixa bolo fora, pelo amor de Deus, gente, confeitar o bolo, vai para dentro da geladeira, tá? Não deixa ele exposto fora da geladeira, não. Ainda mais se tiver fruta. Então, é isso, gente, esse é o processinho aí que eu faço, não tem problema deixar bolo fora, ou dentro da geladeira, ele decorado. Não gosto de decorar bolo um dia antes, né? Porque aí já fica muito tempo o bolo dentro da geladeira, aí sim corre o risco do seu chantilly rachar. 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 Legenda por Sônia Ruberti